A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Melhorando mais e mais. Então eu vou te dar aqui sete atitudes para você ter uma vida melhor. E a verdade é que não são apenas sete atitudes para você ter uma vida melhor, eu escolhi sete, mas deve ter umas cem, duzentas, sei lá, trezentas, não sei. Vem um outro pregador aqui e diz assim, eu vou falar sobre doze atitudes para você ter uma vida melhor. Ele está falando a verdade, eu só posso falar no início daquilo que Deus colocou no meu coração. Então vamos lá, você está pronto? Está pronto ou está pronto? Está pronto. Vou até beber um pouco de água porque a chapa vai esquentar aqui. Número um. Se você quer ter uma vida melhor, conheça a você mesmo mais do que você conheça qualquer um. Se você quer ter uma vida melhor, conheça a você mesmo mais do que você possa conhecer a qualquer um. E para você se conhecer mais, você precisa entender dois pontos distintos e opostos que nós somos. Você precisa reconhecer, na outra ponta, limites e fraquezas. A Bíblia fala de um homem chamado Gideão. É interessante a história dele, em resumo, ele reconhecia suas fraquezas, mas não reconhecia seus talentos. Você já conhece a história daquele juiz chamado Gideão, capítulo 6, capítulo 5, versículo 11, no livro de Juízes. Quando o anjo do Senhor, ele está salvando o trigo, Israel estava entregando tudo, os midianistas levantando tudo, ele não vai entregar nada. Aí, o anjo do Senhor disse, valeu, caloroso, o Senhor é contigo. Ó, o anjo disse uma qualidade, uma aptidão dele.